O bar Mar de Minas teve o alvará de funcionamento suspenso por até 30 dias. Desde 2014, o proprietário do estabelecimento é notificado pela Secretaria de Atividades Urbanas por descumprir algumas regras do Código de Posturas Municipal. O estabelecimento colecionou nove infrações, algumas reincidentes. Colocação irregular de mesas e cadeiras nas calçadas, no sentido de realização de eventos com música ao vivo ou mecânica em que houve a situação de poluição sonora no entorno do estabelecimento e outras questões de perturbação da ordem. E como essas infrações foram cometidas por vezes reiteradas, a gente teve que tomar a atitude de suspensão do alvará por um tempo determinado. Outros bares da cidade também incorrem nestas mesmas infrações. Cabe ao proprietário seguir o que dita o Código de Posturas. A presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Terezinha tenta ajudar no bom convívio entre moradores e comerciantes. Se você está fazendo barulho, está incomodando, a gente tem que tomar uma postura, uma atitude. Nós da associação sempre comentamos, vamos conversar, vamos negociar. Se isso não der certo, aí se procura a fiscalização. Alguns bares têm a permissão de colocar mesas e cadeiras na rua, mas o proprietário deve respeitar o projeto aprovado pela prefeitura com liberação de pelo menos um metro e meio livre na calçada para a passagem dos pedestres. Todo o estabelecimento pode solicitar a aprovação para que ele tenha permissão para colocar mesas e cadeiras nas calçadas. O que ele precisa é apresentar para a Secretaria de Atividades Urbanas onde fica instaurada a Comissão de Imobiliário Urbano que julga favorável ou não se a situação apresentada pelo estabelecimento através de um croquis, onde ele desenha exatamente onde ele pretende dispor mesas e cadeiras nas calçadas próximas ao seu estabelecimento, a comissão julga se fica possível a colocação daquele equipamento desde que mantenha-se um padrão mínimo de passagem livre aos pedestres naquele local. Segundo a Secretaria de Atividades Urbanas, o maior número de reclamações tem sido referente a bares localizados nos bairros São Mateus e Alto dos Passos. Os moradores reclamam do falatório nas ruas em frente a alguns bares. A conversa de pessoas e músicas altas tem incomodado os moradores da região. Pode procurar a Secretaria de Atividades Urbanas através do Espaço Cidadão ou de suas regionais, da regional do bairro onde o cidadão reside, onde tem esse possível problema e solicitar a presença de um fiscal de postura no seu imóvel até para fazer uma medição através do decibelímetro. Precisa de um tempo para ser notificado ao estabelecimento da infração cometida e essa notificação entra para a Secretaria para uma junta de julgamento de uma possível defesa do estabelecimento. O estabelecimento então apresenta a sua defesa num prazo determinado, a defesa tem que ser avaliada e julgada pela comissão, pela junta e depois o estabelecimento ainda tem, depois dessa junta de primeira instância, ele tem ainda a possibilidade de entrar com recurso, que vai para uma junta de segunda instância de avaliação.